Corre um boato nos cursos de exatas Que o povo de humanas não sabe contar E quando conta errado do que foi Fazem de conta que é questão de se interpretar Que manda a conta pra pessoa errada Por prejudicada nessa sociedade E desse jeito é que vão descontando E a conta só multiplicando só desigualdade É que a viola na paródia de toda semana É uma católica por trás do professor de humanas É que a viola na paródia de toda semana Vê um pecado original em toda raça humana Pra todo aquele privilégio com que alguém me vê Manda um abraço lá pra burguesia Porque é ela que financia essa bibliografia Botando a culpa dela em quem não tem Botando a culpa dela em quem não tem A burguesia bota a culpa dela em quem não tem Quem não tem E quem não tem, dizem que eu sou webcomunista Esquerdo marxista diz a cor sua Que eu já nasci com culpa no cartório Até quem mora em lona preta é um privilegiado E no espelho racismo reverso É o que a pessoa tem contra a sua própria raça E bancotário se autoflagelando Achar que assim tá equilibrando a conta da desgraça É que a viola na paródia de toda semana Vê uma católica por trás do professor de humanas É que a viola na paródia de toda semana Vê um pecado original em toda raça humana Pra todo aquele privilégio com que alguém me vê Manda um abraço lá pra burguesia Porque é lá que financia essa bibliografia Botando a culpa dela em quem não tem Botando a culpa dela em quem não tem Botando a culpa dela em quem não tem A burguesia bota a culpa dela em quem não tem Corre um boato nos cursos de exatas Que o povo de humanas não sabe contar Se eu soubesse contar um caos o seu Tô